Olá Estelares, tudo bem? Gratidão a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chita Terapias. Eu sou Eliane, esse aqui é meu gatinho que está aqui hoje, vai participar da leitura, o fofinho, o crowning, e hoje a leitura que eu vou trazer para vocês é uma mensagem dos seus guias espirituais, dos seus mentores, o que eles querem te falar, tá? Sobre a sua vida, sobre o seu momento, o que eles querem trazer de apontamento para vocês, tá? É uma leitura livre, não tem tema canalizado, você deve apenas se conectar nesse momento com o seu mentor, com a sua consciência superior e pedir para que ela te guie a escolher uma das situações. A primeira situação vai ser representada pela Orgonite Dourada, e a segunda situação vai ser representada pelo Quartzo Verde. Faça algumas respirações, se concentre. Se você precisar de mais tempo, pause o vídeo, na descrição vai estar a minutagem. Vamos dar início aqui para quem se conectou com a Orgonite Dourada, vou deixá-la aqui em cima. Vamos começar, né? Vamos ver o que seus mentores querem te trazer de mensagem hoje. Temos o julgamento, o dependurado, a força. O nove de palos, o cavaleiro de copas, o pagem de palos, o rebelde, o sucesso. Temos a escrita. Você cura, inspira, ensina e aprende com as palavras e escrevendo. E a prática Se aperfeiçoe nas suas habilidades praticando regularmente. Olha, dois arcanos que falam da escuridão, né? Temos aqui o buraco negro, que é o vazio. Aqui fala, né? Pare, abraça, acolha o inverno, né? Um grande buraco negro. E temos aqui a perspectiva. Nada importa, aumente o zoom, né? Aumente e tenha uma nova visão, né? Então, o que eu vejo aqui de recado que seus mentores querem te trazer, tá? Eu vejo que eles trazem a seguinte mensagem pra você. É que existem momentos da sua vida Em que as coisas, elas parecem bloqueadas. Parece que não vai pra frente, que não vai dar certo. Isso te desanima. Você fica reativo. Pode tentar. Tentar, tentar, tentar. Você está persistindo em algo. Eu vejo que pode ser uma meta, um sonho, um autoconhecimento, uma habilidade que você está desenvolvendo. Pra alguns de vocês, pode ser escrever um livro, tocar um instrumento, algo relacionado a sonhos profissionais, né? A metas profissionais. Até desenvolver alguma habilidade mediúnica. Eu vejo que existe algo que você está com dedicação fazendo. E você ainda não desistiu, mas você já está cansado. Porque você tenta, você aperfeiçoa e você não está vendo o resultado. E muitas vezes essa energia, ela traz bloqueio. Vejo que muitas vezes pela reação, temos aqui o arcano da força, as palavras, né? Ou seja, você muitas vezes pelas palavras se desmotiva. Ou outras pessoas, você escuta outras pessoas, você se compara com outras pessoas através da fala, tá? Ou seja, você escuta outras pessoas conquistando, colhendo algo, se realizando, crescendo, se desenvolvendo. E você não, você está devagar. Você se vê nessa posição muitas vezes. E o que os seus mentores estão pedindo pra você nesse momento? Que você tenha uma atitude mais bem-humorada. Quando os desafios vierem, né? Esse momento de pausa, de lentidão, ele serve pra que você pratique. Eu vejo que você ainda não colheu, não conquistou isso que você quer. Porque exige de você uma habilidade, um skill, né? Que a gente fala, muito... Ela precisa ser muito bem trabalhada. Você ainda não está nesse ponto. Você está quase chegando nesse ponto, né? De abrir isso. E o universo fala que não é pra você desistir, você ficar mal-humorado, né? Ele pede pra que você tenha, seja o cavaleiro de copas, né? Cavaleiro de copas é o... Como posso falar? O cavaleiro encantado, o cavaleiro romântico. É o cavaleiro que canta, que dança, que assobia, que brinca, que traz aquela energia leve. Pra você, nesse momento, que as coisas estão paradas ainda, você não colheu. Que você tenha essa atitude de gratidão mais elevada com você, com a vida, principalmente com as palavras. O que você tem dito sobre você, os pensamentos que você tem nutrido. Porque eu vejo que eles estão querendo te dizer, que muito em breve, você vai colher. Você vai alcançar o que você tanto tem se dedicado. Eu vejo que pra muitos de vocês tem a ver com estrutura, tá? Mas o arcano do julgamento, ele fala disso abrir de um momento inesperado, tá? Não tem como fazer uma previsão de tempo. É um dos arcanos maiores que a gente não consegue, assim, prever um tempo. Porque representa os mortos revivendo. Ninguém espera, né? Um morto sair do túmulo. Então, essa é a energia. Eu vejo que você vai colher isso de uma forma inesperada. E quando ela vier, ela vai vir pra você na estrutura máxima. Ela não vai vir no crescimento. Você não vai crescer nessa estrutura. Você já vai colher uma estrutura bem alta, bem estruturada. Esse sonho já vai vir pronto pra você. Você vai ter o sucesso. Você vai conquistar isso. E eu vejo que, nesse momento, você tá assim, buraco negro, se retraindo. Você não vê mais nenhuma luz no fim do túnel. O buraco negro, ele consome toda a matéria. Nada fica. Eu vejo que você já tá num estado de querer desistir, de não ver nenhuma luz no túnel. Mas eles falam. Esse processo, ele serve pra que você cresça. Pra que você aprimorar essa habilidade. Você tá aprimorando habilidades pra manter a estrutura que você vai receber. E temos aqui a perspectiva, né? Do buraco negro que não tem nada. Surge uma luz. Temos um planeta lá no fundo. E o universo fala. Você, nos próximos dias, vai começar a ver... Vai começar a se aproximar desse sonho novamente. E eu vejo que seus mentores, eles estão querendo se comunicar com você através da escrita, tá? Temos aqui os mentores do seu lado. Pode ser você escrevendo algo pra você mesmo. Ou você lendo algo na internet. Lendo mesmo livros. Lendo posts no Instagram. Lendo alguma coisa. Eu vejo que você vai receber uma confirmação, um despertar, que você tá no caminho certo lendo. Pode ser um e-mail. Algo vai te tocar. E os seus mentores que estão te amparando nesse momento, tá? Eles querem te dizer que isso vai abrir, você vai colher, você vai alcançar. E não é pouca estrutura. Você aqui tá marcado como o arcano do imperador. O imperador é quem tem o império. O imperador tem muitas conquistas. Tem muitos bens. É alguém que domina. Que sabe gerir. Você está entrando nessa energia. Com sabedoria. Pra manter o que você vai conquistar. Pode ser uma relação. Pode ser uma meta profissional. Pode ser uma habilidade. E você vai fazer muito bem feito. Você será reconhecido. Você será o imperador nessa situação. Você terá uma posição de destaque. É por isso que as coisas ainda estão paradas. Você tá aprimorando habilidades. Pra ser o imperador. E eles falam. Não desista. Nova de paus. Vai mais um pouquinho. Persevera mais um pouquinho. Você está quase atingindo esse sono. Essa é a mensagem dos mentores pra vocês. A situação número 1. Eu vou dar sequência pra situação número 2. Gratidão a todos. E até mais. Tchau. Olá estelares que se conectaram com a situação número 2. Do quartzo verde. Vou deixar ele aqui em cima. Vamos começar as clarificações. Vamos ver o que os seus mentores. Os seus guias. Querem te trazer de mensagem nesse momento. Temos o arcano da transformação. O arcano da paciência. E a torre. Clarificações. O que mais? Temos o página de espadas. Rainha de ouros. Oito de ouros. O espírito brincalhão. O espírito brincalhão. A paciência de novo. Mas aqui é o sete de ouros, né? Que é o arcano da temperança. Mas traz uma conotação parecida. Os livros. Você se conecta com seu propósito de vida. Se envolvendo com leitura. Então tá aí uma mensagem pra vocês. E a música. Você se conecta com a música e cura você mesmo e os outros. Todos os caminhos levam para casa. E respira o cosmos, né? Respira o universo. Eu pausei o vídeo porque meu gatinho começou a querer sair, tá? Então o que eu vejo aqui, que seus mentores querem te trazer de mensagem nesse momento. Eu vejo que vocês tiveram grandes mudanças. Mudanças que vocês não estavam esperando. Arcano da torre. Uma mudança que abala, que desestrutura pra muitos de vocês. É aquele choque de realidade. Uma mudança inesperada. Vou dar um exemplo. Você recebeu uma proposta de emprego. Teve que se mudar de forma rápida. Ou aconteceu alguma coisa que você não estava esperando. Não estava nos seus planos essa mudança. E ela trouxe uma mexida na sua vida. E você, nesse momento, está no arcano da transformação. Arcano da morte. Você está se adaptando a essa mudança. A sua nova rotina. O seu novo trabalho. As consequências, né? Você está equilibrando ainda essa situação que trouxe uma profunda desconstrução pra muitos de vocês. Eu vejo que vocês estão numa fase de desconstruir padrões, rotinas. E vocês ainda estão se adaptando ao novo. Vocês, pra muitos de vocês, vocês estão renascendo, né? A fênix aqui marcada. Vocês estão nesse processo, né? De renascimento, de transformação. E nesse momento, nesses altos e baixos, eu vejo que vocês podem ser muito críticos com vocês mesmos. Vocês podem estar se cobrando demais acerca dessa mudança, dessa adaptação. Você pode estar brigando com pessoas ou pessoas brigando com vocês. Vocês entram em discussões através das palavras. Porque você está ainda adaptando. Eu vejo que pode envolver aí uma mudança, de uma finalização. Algo que você dedicou muito tempo. A cercana da torre foi algo que você dedicou, que você pôs energia. Mas aconteceu uma grande mudança. Eu vejo que, pra muitos de vocês, isso finalizou ou não está sendo da forma que você esperava que seria. É por isso que a torre veio. Então, se for trabalho, você estava fazendo um trabalho, que você estava dedicando a sua energia. Isso não ia ser bom. Você estava chegando nessa conclusão. Então, o arcana da torre veio. Veio finalizar. Veio por abaixo esse trabalho. Ou seja, você pede demissão. Você é demitido. Você resolve mudar. Relacionamento é a mesma coisa. Você estava numa relação com alguém e não estava dando pra frente. Essa pessoa finaliza com você do nada. Ou você resolve finalizar, chutar o balde. Eu vejo essas situações. Os seus mentores estão pedindo pra você o seguinte. Paciência. Tenha paciência com você mesmo. Passa a sua nova fase de adaptação. Vai um tempo pra que você... Pra que, digamos assim, o novo seja ancorado. Se você teve o arcano da torre, ou seja, a torre é os escombros, pra você reerguer um prédio, vai um tempo. Sete de ouros. Essas são as fases. Eu vejo que os seus mentores pedem pra que você seja mais paciente com você. Mais gentil com você nesse momento de adaptação. O arcano da rainha de ouros pede pra que você se nutra. É o momento pra você aprender a gerir os recursos que você tem. O que sobrou do arcano da torre? Porque a torre resta a estrutura. Resta toda aquela base, né? A base que construiu a torre. De uma construção, né? Os ferros, a base que vai na terra. Sobrou isso? Então o universo pede pra você... Use esses recursos que sobrou. Porque o que sobrou é verdadeiro. Nem tudo é falso. Nem tudo foi destruído. Sobre essa situação. É momento pra você nutrir. Pra você se cuidar. Pra você aprender a gerir esses recursos. E fazer disso sua transformação. E vai envolver uma dedicação novamente de você começar algo novo. E eles pedem pra que você esteja numa energia mais brincalhona. Pra que você esteja numa energia assim mais... Não se cobrar tanto. Rir mais. Levar a sua vida. O dia a dia. Na medida do possível. De uma forma mais... Na brincadeira. Mais descontraída. Não é na brincadeira. Descontraída. Descontraída. Pra você nesse momento em que você está se adaptando. Que você está se transformando. Que as coisas ainda... Eu vejo... Eu sinto assim vocês... Naqueles períodos de transição, né? Vocês finalizaram algo. E ainda estão no meio. Não sabem o que vai acontecer. E você não sabe o que você quer. Você não sabe o que esperar. Você está nisso. Enquanto você está nisso. O universo fala. Aproveite esse tempo para ler. Para estudar. Para se conectar à música. Para fazer coisas que você gosta. Coisas em casa, né? Eu vejo que você tem... Hobbies em casa. Que você pode fazer dentro da sua casa. Como ler, escutar música. Ver uma série, ver um filme. Eu vejo que isso vai te ajudar. A você... É... Parar de ser tão crítico. E cobrar demais. E ter briga por causa disso. Conflito. Trazer conflito na sua realidade. Com as pessoas que estão ao seu redor. O universo fala. As sementes, elas serão plantadas. Arcano da colheita. Mas há um tempo terreno, né? Para que as coisas ocorram, né? A semente, ela tem um tempo para crescer. E dá fruto. Vai ter que respeitar esse tempo. Tá? Então o universo está pedindo para você, nesse momento, um pouco de paciência mesmo, né? E eles falam. Todos os caminhos levam para a casa. Ou seja, que essa situação ocorreu na sua vida porque faz você voltar para a sua casa. Ou seja, para o seu propósito, para a sua missão. Eu vejo que isso que finaliza é uma intervenção para que você entre no seu propósito. Para que você colhe e encontre o seu caminho. Se alinhe uma realidade melhor. Talvez nesse momento você não viu, você não veja, você não tem uma projeção desse futuro. Mas os seus mentores, a sua consciência superior, sabe? E eles falam. Esse arcano da torre, essa mudança, essa finalização, essa desestruturação. Ela veio para te orientar e te pôr novamente nos eixos. E todos os caminhos levam para casa. Eu vejo que nesse momento você está com potencial de criação. Muito, assim, muito em alta. Ou seja, se você se abrir, você terá ideias. Você vai aqui, ó, renascer. Você vai ser inspirado a ter a sua estrutura e o universo fala. E é preciso você se conectar a esse potencial de criação, respirar o universo. Ou seja, estar em conexão com a manifestação, com a espiritualidade, com o seu potencial de criar a sua vida. De reconstruir, de começar algo do zero e ter a estrutura. Você tem esse poder. Tá bom? Eu vejo que essa é a mensagem que os seus mentores querem te trazer. Tá? Espero que possa ter te ajudado. Gratidão a todos pela companhia mais uma vez. Tenha um ótimo dia. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau.